Chorando se foi Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar-te um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar-te um amor Que um dia não soube cuidar A reportação vai estar com ele aonde for A reportação vai estar com ele aonde for